Inclusive hoje, só para vocês saberem, a Polícia Federal solicitou a abertura de inquérito investigativo contra o ministro Dias Toffoli, que foi acusado em delação premiada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, de ter recebido 4 milhões de prefeitos para desviar alguns inquéritos. As coisas estão começando a aparecer. De repente, a República das Bananas, como sempre foi conhecida, deu uma guinada sem golpes, sem confrontos na lei. Deu uma guinada no voto. El Salvador jogou fora 30 anos de um regime que enaltecia a pobreza e se abastecia da corrupção. E o pior, alimentava a desesperança na base do quanto pior, melhor. No caso, dois partidos se revezavam no poder Alianza Republicana Nacionalista, que é uma espécie de PSDB, e Frente de Libertação Nacional, uma espécie de PT. Por que eu estou falando sobre isso? Por haver determinadas semelhanças com o Brasil. Em 2019, foi eleito Naíbe Bukele, o presidente mais jovem do mundo, 39 anos. O país da miséria e da violência começou a passar por profundas mudanças. E, claro, por profundos ataques e ameaças de setores da imprensa e de grupos políticos e empresariais, que não admitiam Bukele no poder. E as semelhanças são maiores ainda quando parlamentares abusavam de requerimentos à Suprema Corte, lá de El Salvador, para frearem o presidente, evitando que ele governasse. Dia 1º de maio, agora, dia 1º de maio, tomaram posse os novos integrantes da Assembleia Legislativa, onde 64 governistas dos 84 integrantes do Parlamento destituíram todos os juízes do STF de lá. Num ato simples, simples, um ato legislativo, com a justificativa de compactuarem com o ativismo político ideológico. Tudo dentro da lei, da Constituição, que previa a destituição dos magistrados por dois terços do Parlamento. Mas a reação da comunidade internacional foi imediata, considerando que Bukele promoveu um golpe de Estado técnico, foi o termo que usaram, visando concentrar todo o poder em suas mãos. Ele respondeu pelo Twitter, dizendo que estava limpando a casa e que isso não é da conta de ninguém. As decisões dele partiram de uma vitória nas urnas, onde o eleitor rejeitou as três décadas de dois partidos que se alternavam no poder. Mas ao contraponto de que não passou de um ataque totalitário do presidente de El Salvador, apoiado pelo voto popular, enquanto a vida segue.